Caramba, show ao vivo mesmo, ai sim, pipo pipo, pipo pipo cara Vou colocar o top aqui pra fazer golfeira Vou fazer um golfeira hein mano Olha o golfeira aqui ó, GTI Ah, esse mesmo que eu vou fazer hein cara, top hein Vou fazer o golfeira Você vai pôr os alto-falantes? Não tem mano Já ouviu falar na L200 teimosa? L o que? L200 teimosa Não Era uma L200 que tinha em 2017, por ai Ela tinha 108 alto-falantes Carai O que você acha na internet mandar no grupo? Motor... 514 cavalos É esse mesmo Ah, nem precisei gastar, já tinha esse motor disponível Vou virar break Deixa eu colocar o turbo já vai Vou colocar biturbo É vai ser biturbo mesmo Biturbo aumenta mais velocidade e arrancada O que? O que? O que? O que? Caraca Não sabe Não sabe Quase nem baixa Contem pra nós Negócio de pirataria Pirataria não é comigo não Cara O que? É louco O golfe esperava mais Deixa eu ver se colocando os outros itens aqui vai dar uma melhorada na aceleração Save from Dispensão de pista Ah, já deu uma melhorada em Ah, já deu uma melhorada em É uma coisa É de circuito mesmo Caramba, show ao vivo mesmo Aí sim Pipo 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 Pipo, cara 6 velocidades É mal aí cara Vou tirar sua monetização Nem tal cara Nem tem Eu esperava mais de arrancada nesse carro Não tem cara aí Mil inscritos? Tem nem duzentos Nem cento e cinco Sei lá Deve ter uns cento e sessenta Kit de reparo Reparo de mil que monetiza? É Mas vamos tirar um aí cara Mesmo se tivesse mil não dava Porque tem que ter visualização Tem que ter um tanto de horas Interferência de radar Vai Polícia enche o saco Vamos Fazer um mutirão Pra você virar youtuber Ah Mas você não pode esquecer da gente Não tô muito preocupado com isso aí não Vai ter que montar house e cranzer E levar a nós É isso sim hein Cranzer house Cranzer house É que você não viu minha camionete Minha C10 Bicha tá 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 louco hein S10 C10 Cara só que vou ter que deixar original mesmo Eu acho que vou deixar original mesmo hein Deixa original mesmo por enquanto Vamos meter uma suspensão a ar Que é Tá ligado né Meus carros tem medo de altura Deixa assim mesmo vai Tira o carro ligado Agora que é a parte da hora Porra Porra Vai tirar um pouco da Autenticidade do golf né Deixa eu esperar Deixa eu ver aqui primeiro Esse aqui Esse aqui ficou louco hein Abaixou mal pouco Eu não sei se vai dar certo com isso aqui agora mas Ah vai sim mesmo Vou modificar inteiro Tiro Capô 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 não muda muita coisa Os cara Tinha que dar uma melhoradinha no capô né Muito pouca opção Muito Muito Mas é muito ou é pouca? Tá controverso Muito ou pouco Farol A gente cometeu um farol desses roxo aqui Deixa esse aqui Baiano O que mano? Você viu como é que tá Farol roxo Andrei Tomando um curro Não mas não é aquele roxo assim Que Nossa cara Um alegre aumentado aqui Farol 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 não Introvisor Muito grande né Deixa um pequenininho assim Fibro de carbono Ou não Não Acho que o original tá mais bonito hein Deixa o original mesmo Saia lateral Tem que dar uma rebaixada aqui né Aí ó Paralama Paralama Paralamas de sucesso Apesar que eu gosto assim Mas aqui vai ficar muito alto o pneu Eu gosto assim Farol traseiro Farol traseiro Vou dar uma escurecida hein É Segundo Deixa o último O cara Cadê o negócio aqui Andrei Ah Gerenciador Achei Sistema de som Aerofone 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 Para choque traseiro Ah Não muda muita coisa não Na verdade não muda nada Não Pera aí Não Muda Nada Entender Editar texto Deixa eu meter uma placa aqui com meu nome Isto Plaquinha Niki ó L200 Triton vou enviar o WhatsApp para os peças raras a difusor não que a galera da ensino fundamental que não resolve nada muito feio esse aqui é legal o escapamento o escapamento o país aqui deixa isso aqui o que que falta não é assim eu for deixar as rodas para o último caramba que esquisito queria que tivesse um aerofólio mas desse jeito não dá não esse aqui também não é bonito não esse também não caramba velho feião todos hein deixa eu ver esse aqui dá uma argidinha mas também não esse aqui parece do Honda Civic Type R acho que vou deixar isso hein Type? Type cara tem o inglês mesmo tem o inglês cara inglês do Brasil conhece é tá legal é só falta o ar não sei se vou trocar o ar deixa ver se o original tá bom o original tá legal sei lá hein pneu 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 liso da Speedhunter será que eu troco acho que vou trocar o ar sim apesar que eu achar bonito lá humm lá ele lá ele lá ele deixa eu ver aqui vou trocar o ar é? é do carro a pinça a pinça mexe no escapamento também essa aqui tá melhor caraca tá um vento um vento aqui disco do freio não vai que lavo original mesmo vou mexer só vou trocar o ar do carro né já que o peão tá falando aí né dá ele velho olha o aro hein urra tem que ser um com vários raios 43 né isso é igual às vezes não bate a liberação é o mesmo é eu acho que é só né agora é só dar uma testada na pista né deixa essa cor por enquanto tá aqui é ficou legalzinho é acho que o cara pesta com a lomborgue nossa golfinho gira fácil hein nossa não posso falar para você, não gostei do golfinho não né né verdade Esquisito demais pra fazer curva. Pesadão. Não, no Golf não é um carro pesado. Claro que é. Em comparação a outros carros que eu tenho aqui bem mais pesados é de boa pra virar. De curva ele é horrível. Não, não é. Que... Que... Não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E que ruim de curva, não vira nem a pauta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai acabar em cego. O que é isso? Nossa, o que é isso? Nossa, nem cortei o caminho! O melhor lugar pra esconder da polícia é no estádio, cara. Você já jogou esse jogo? Não. Como é que você sabe? Mas eu mostro antes era. Mostro antes. É, não gostei do Golf não, cara. Ruizinho. Vai ter que vender agora. Não, deixa ele encostado lá. Tá rico, hein? Hahaha.